Boa noite a todos, amém? Cumprimento a igreja que a parteceu, amém, queridos? Motivo de muita alegria de estar aqui nessa noite, com a família aqui do B1, aqui, da Atitude. Queria agradecer nesse momento ao líder, pastor, amigo, Isaac, né? Por ter nos convidado, me convidou aqui. Nós temos um grande, tivemos um grande caminhada juntos, né? A gente chorávamos juntos, estávamos lembrando ali no momento ali de um café que eles fizeram precioso pra nós ali, pra minha família. E a gente estava lembrando ali na casa dele, antiga, ele ainda era solteiro ainda, né? E a gente lá, meu filho pequenininho, um ano e pouco até, né? Louva a Deus pela tua vida, o que Deus está fazendo na tua vida. Obrigado por tudo, irmão. Obrigado pela sua oportunidade. Cara, tem que falar logo, senão eu posso esquecer. E aí sabe como é que é. Estou aqui com a mulher mais linda do mundo. Estou aqui com a mulher que me alega todos os dias, né? Essa é a mulher guerreira. E estou aqui também com o meu filho Theo também, tá? Só que ele não está aqui no templo, ele está no Kids ali. Mas também está aqui também porque a obra de Jesus envolve igreja local também. E envolve também família também. Então não deixe sua família fora da igreja local. Lá precisa andar junto. Amém? Levante sua mão aí para o povo te ver. Você é a mais linda daqui. Te amo. Glória a Deus. Também estou aqui com o meu pastor Valdeci, presidente. Levante sua mão aqui. Meu pastorzão, obrigado por tudo e pelas suas orações. Estou aqui também com o meu pastor, amigo, discipulador, Wallace também. Está aqui também com a sua família. Levante sua mão aí, linda. Isso. Estou aqui com os discípulos também. E, cara, queria agradecer também a juventude do Biwan. Galera linda, top demais. Mas eu estou com a juventude brutal aqui do Ponte Connect. Cadê elas? Eu estou com um povo aqui apaixonado, avivado, que tem tacado fogo no Tabajaras, né? Moramos aqui pertinho. Sou nascido e criado ali. Amém, queridos? Então, o Isaac me deu um tema para falar aqui sobre propósito. E aí eu imaginando, caraca, propósito, propósito. E a gente não pode deixar de falar do início de tudo, né? Porque Deus criou o homem, né? E a mulher. E aí a gente vai lá para a criação. Então, eu sou casado com ela. Eu sou convertido há nove anos. Há nove anos eu me converti numa célula, num pequeno grupo, na casa do meu tio. Em 2015, querido. Era um cara sem propósito. Era um cara beberrão. Eu tinha um grupo de pagode, né? E vivia muitas coisas que a minha namorada, que não agradava ao Senhor, não conhecia ao Senhor Jesus. Então, eu vivia uma vida desenfreada. Uma vida sem propósito. Eu sempre tive um pai e uma mãe presente na minha vida. A despeito de morar aqui na comunidade. Vocês sabem do desafio que é morar numa comunidade. Amém? E com a educação dos meus pais ali, eu consegui, graças a Deus, não ir para um caminho ruim. De virar um traficante. Ou de ser um usuário de drogas. Mas fiz muitas coisas que desagradaram ao Senhor. E ali o Espírito Santo, um amigo, um líder, me convidou para uma célula. Eu comecei a ir na casa do meu tio, em casa dos meus primos, que estavam sendo impactados. Então, eu comecei a olhar a vida de Cristo, a vida de Jesus, na vida dos meus primos. O que era a pessoa antes e o que era a pessoa depois de aceitar a Cristo e Jesus. E eu comecei a ficar impactado. Eu falei, cara, eu preciso disso. Comecei a caminhar, comecei a caminhar. E aí, tive muitas coisas que desagradaram ao Senhor. Eu tive uma discussão com a minha namorada na época. E aí, eu comecei a buscar o Senhor na dor. Tive uma discussão com o meu pai também em casa. E eu falei, cara, eu preciso mudar. Então, foi um algo muito difícil para mim, porque eu amava o pagode. Eu era apaixonado por isso. Eu estava com meus amigos do grupo de pagode, todos os dias praticamente, toda resenha. Toda hora era o Olímpico Clube aqui na Pompeu Loureiro, a gente tocando. Em casa de shows, bebida, aquilo tudo que você já sabe. E aí, eu comecei a frequentar a célula e Deus começou a falar comigo através da palavra de Deus. A palavra, por si só, ela foi me libertando. E nós digamos que o segredo, ele está na caminhada com Jesus. Não tem como parar de fazer tudo de uma noite para o dia. O segredo, ela está na caminhada. A caminhada com Jesus, nós vamos sendo aperfeiçoados por Ele. Não tem como. Eu chegar aqui hoje no culto desse maravilhoso que foi aqui, cara, a gente poderia já acabar o culto aqui. Que é a adoração poderosa. A presença de Deus estava muito forte aqui, cara. E Deus começou a mudar ali a minha vida. E teve um belo dia que eu estava tocando um pagode. E o Espírito Santo já parou estando comigo falando, cara, aí não é o seu lugar. Todo mundo ali, meus amigos bebendo, fazendo muitas coisas. A minha esposa, que é hoje, era minha namorada na época. E eu falei, vendo aquele cenário, o Espírito Santo já falando comigo, cara, o seu lugar não é aí, Alex. Então, eu tomei uma atitude radical na minha vida dentro de um pagode. Cara, não estava numa catedral gigante. E Deus começou a palestrar comigo. E eu falei, mãe, assim que acabar o segundo set aqui do pagode, eu vou embora. Eu já decidi que meu lugar não é aqui. Conversei com a Rai, aí minha mãe conversou com a Rai e falou, cara, ele vai tomar uma atitude muito radical na vida dele. Se você não for com ele, você vai ficar pra trás, ele vai te deixar. E foi justamente isso, querido. Eu fui indo. Ela não caminhava comigo. Eu comecei a ir. Comecei a ir lá na porta de bar ainda. Eu buscando com meus amigos no monte. Os meus amigos me levando pra perto de Cristo. E ali eu tive uma conversa depois de dois meses, se eu não me engano. Falei, cara, você precisa decidir. Ou você caminha comigo, ou não vai dar pra gente estar mais juntos. O que eu tô aprendendo de Jesus, eu encontrei um cara que queimou todos os meus outros amores. Jesus, ele me encontrou. Eu te amo muito, eu quero que você seja a mãe dos meus filhos. Eu quero casar com você. Você é uma princesa. Mas eu encontrei Jesus, cara. Jesus, ele tá me mudando. Então eu comecei essa caminhada, comecei a caminhar, falei... E ela chorando ali, lembra como se fosse hoje. Morava com meus pais ainda. Ela falou, tá bom, vou tentar. Começamos aí pro culto, ela também. Teve um belo culto, culto jovem também. Ela entregou a vida dela pra Cristo Jesus. E ali começou a ser uma caminhada mais leve, mais gostosa de se viver, né? Porque eu já tinha uma prática ativa no mundo. E aí deparo com Jesus. Jesus fala, não, só depois do casamento. E aí você toma aquele choque. E eu entendi que na minha vida tinha que ser dessa forma. Tinha que ser radical, porque senão, Jesus, eu não estaria na presença de Deus ainda. E os meus amigos falando assim, não tem problema você tocar um pouquinho de pagode. Não tem problema, é só você tocar. Você recebe por isso. Só você não beber, só você não trazer sua esposa. Eu falei, não, cara. Eu encontrei um cara que é mais belo do que... O homem mais belo que eu já vi no mundo. E ali foi mudando a minha vida. Eu larguei tudo, saí do grupo de pagode. E, cara, estou na caminhada firme até hoje. Nunca me desviei da presença. E quero permanecer na presença dele até Cristo Jesus voltar. Amém? Então, sem mais delongas, eu queria que a gente lesse lá em Gênesis, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 26. Que vai dizer assim. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sob os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Versículo 27. Criou Deus, o homem a sua imagem, e a imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou. Deus os abençoou, e lhes disse. Amém? Até aqui. Aqui é uma palavra muito... Nós entendemos que, como falar de propósito, não teria como a gente falar de outra coisa na criação. Deus aqui está fazendo o homem. Deus, ele criou o homem, Adão, e depois criou a mulher, para se relacionar com ele. Qual é o nosso propósito? Nosso propósito é se relacionar com Deus. Nós fomos criados, nós fomos criados para amar a Deus. Você tem um Criador. Eu e você temos um Pai. Amém? Vocês estão aqui comigo? Eu e você temos um Pai. Então, tudo que a gente colocar à mão, que Deus abençoou já, Ele vai se multiplicar. Continuando aqui, Seja férteis, e se multipliques. Enchem-se e submetam-se à terra. Domine-se sobre todos os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, aqui literalmente está falando para que nós estejamos filhos. Se multiplicar. Então, não tenha medo de ter filho. A minha esposa, inclusive, quer ter uma menina. E é uma batalha, querido. Eu quero também. Só que o meu filho, ele é para cima. Quem conhece meu filho, o céu, ele vale por dois. Ele não para. Ele é ativo. Amém, queridos? Então, cara, caro é você, de repente, ter um câncer. Caro não é ter filho. Caro, de repente, é você ter um carro. Mas filho é herança do Senhor, cara. Deus chamou a gente para ser fértil. Deus chamou a gente para multiplicar. Amém, queridos? Então, o primeiro ponto aqui, eu quero falar sobre que a nossa missão é a contemplação. Nós precisamos contemplar ao Senhor. Precisamos ministrar ao Senhor. Precisamos se relacionar com Deus. Como eu falei, o homem foi criado para amar a Deus, irmão. Nós não fomos criados só para poder nascer, chorar ali, ser bem cuidado pelo pai e uma mãe, e ter um trabalho estabilizado, topzera, trabalhar numa mega empresa, ter um bom carro, ter uma boa família, ter muitos filhos e depois de morrer. Não é só isso que nós nascemos para ser. Vocês estão comigo aqui? Nós nascemos por causa de um propósito. E qual o nosso propósito? Cumprir o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, querido. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Porque amando a Deus sobre todas as coisas, fica leve eu parar de beber. Fica leve de eu parar de trair. Quando eu boto Deus em primeiro lugar no meu coração, quando eu não boto minha esposa no primeiro lugar do meu coração, quando eu não boto meu filho teu, que é difícil dizer isso, querido. Mas se nós colocarmos os nossos olhos em Jesus, começar a ministrar a Ele, nós vamos ser curados e automaticamente não vai ser um peso. Você que chegou aqui pela primeira vez, você aqui que não está firme na presença de Jesus, Ele tem algo novo para você nessa noite. Você tem um pai, você não está aqui de qualquer jeito. Eu antes de conhecer a Cristo estava vivendo sem propósito. Então eu vivia uma noite tudo mal dormida, trocava a noite pelo dia sem propósito nenhum. quando Deus me encontrou, eu entendi o propósito. E eu li também isso no livro do Francis Chan, querido, que tem cravado no meu coração. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. E a gente diz a palavra, eu sei que quando a gente cumpre o primeiro mandamento, o segundo, a gente cumpre toda a lei. A gente quer procurar não matar os outros, a gente quer procurar outras coisas de mandamento para poder viver. Só que esquece do primeiro. eu contemplando a Jesus como foi ministrado aqui no louvor, eu contemplando a Ele, eu olhando para Ele, automaticamente eu começo a deixar as coisas ruins. A caminhada com Jesus fica mais leve. Porque o povo não consegue se firmar em Cristo Jesus. Porque muitas das vezes a vida está no automático, cara. A vida de repente só pensa em fazer, só pensa em sentar no banco, no culto de domingo, numa mega igreja dessa daqui, linda, maravilhosa. Mas não é transformada porque não tem contemplação, cara. Não consegue contemplar. A Bíblia, ela não é o jornal que a gente lê de qualquer jeito. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Foi escrita por homens, mas inspirada por Deus. E quando a gente olhamos para ela, começamos a meditar nela, ela começa a nos ler, nós somos transformados. A imagem e semelhança de quem? Do Deus Altíssimo. do Deus vivo. Nós precisamos entender isso, nós precisamos entender que precisamos contemplar o Senhor. Sem contemplação, não tem mudança de vida, não tem mudança de caráter. Não podemos ter pressa de sair daquele lugar, da habitação, da onde a presença do Senhor está, querido. Será que você só está ativo aqui na igreja? Será que eu só estou aqui porque, para poder de repente cumprir uma agenda, que um amigo me chamou? Ou será que meu amor por Jesus continua o mesmo há de nove anos atrás? Que eu deixei queimar as carroças e falei, não Senhor, eu quero te amar, eu quero entender o que é isso. Eu já tentei da minha forma, eu já tentei do meu jeito e eu bati de cara na parede. Vou ver se esse Deus é de verdade mesmo. E eu comecei a caminhar na célula, Ele foi mudando a minha vida, cara. Ele foi começando a mudar a minha vida e minha família ficou doida. Eu falei, não, eu quero casar. Eu falava no pagode, eu não quero casar, que mulher vai me mandar por quê, rapaz? Que negócio é esse? Aquela coisa de machista, né? Aí Deus falou assim, eu vou te pegar, Alex. Me pegou, querido. E hoje quem manda lá no barraco, lá é ela. Não tem jeito. Só paga a boleta e ajuda ali a cuidar dos filhos. Amém, queridos? Então, sem contemplação, não tem transformação. Lá em 2 Coríntios, vai falar que nós somos, capítulo 3, vai falar que nós somos com o rosto descoberto, somos transformados de glória em glória, querido. Então, o véu estava lá no Antigo Testamento, o véu estava no rosto de Moisés e não conseguia ver o Senhor. mas quando Jesus veio, acabou o véu. O véu, ele foi rasgado do alto abaixo, querido. Hoje eu posso buscar Jesus aonde eu estiver. Hoje eu tenho, hoje o Espírito Santo, ele mora dentro de mim. Quando eu entrego minha vida pra Cristo Jesus, ele mora dentro de mim 24 horas do dia. Tu tem noção disso? que Lari só recebeu uma visitação de Deus. Hoje Deus, ele mora dentro do Alex. Hoje Deus, ele mora dentro de você, querido. Meu Deus do céu. Então, ele quer que a gente ministra a ele, querido. Deus, ele quer que a gente ministra a ele. Como? Na nossa vida devocional. Nós precisamos ter tempo com Deus, cara. Nós precisamos. Não tem como é só bater ponto na igreja. Não tem como. Alex, como é que você ficou firme assim? Os seus primos que estavam amando a Jesus, que você foi por causa deles pra célula, eles se desviaram. Como é que você continuou? Porque eu continuei olhando pra Jesus. Porque eu andei com pessoas que são de Deus. Porque eu andei com pessoas que... Alex, você está errado. se precisa melhorar. Alex, você tem que mudar. Discipulado, querido. Precisamos ser discipulados e discipular pessoas. Precisamos. Senão, eu não estaria aqui, querido. Não posso andar com mais pessoas do mundo do que com pessoas da igreja. Eu não posso. Eu não posso. Não estou falando pra você que você não pode ir num churrasco legal da sua família. Eu não estou falando isso. eu estou falando que você tem que ser só em luz lá. Você precisa ser só em luz lá. Tudo que você está recebendo aqui nessa noite é pra você ser transformado, querido. Você não pode. Eu não posso sair daqui da mesma forma que eu entrei. Eu não posso, eu, Alex. Eu não posso, querido. Glória a Deus. Nós precisamos estar naquele lugar de habitação até ficar fascinado por Deus. Nós precisamos. Sabe aquele amor que você tinha de repente pela sua namorada e pela sua esposa no começo? Eu subi a ladeira do Leme, cara, do Coelho Cintra aqui, na Arco Verde, pra poder estar com ela. Na época de namoro. Porque eu estava apaixonado. E nós precisamos estar muito mais apaixonado pelo nosso Criador. Ele nos criou, ele nos deu a vida. Não tem vida fora de Jesus. João 14, vocês vão falar que ele é a verdade e a vida. Ele é o único caminho. O resto é atalho, querido. Não tem como ter vida fora da videira verdadeira que é Cristo Jesus. Não tem como. Se você conseguir, você tem que me falar essa dica. A vida está em Jesus, cara. A nossa esperança está em Jesus. A esperança do Brasil está em Jesus. A esperança do Rio de Janeiro, de Botafogo, de Copacabana está em Jesus, querido. E ele conta comigo e com você. Essa era a missão de Adão e Eva. Adão e Eva, eles foram criados para se relacionar. Para ter intimidade com Deus, cara. Seria tudo perfeito. Adão ia ficar ali, cara, sendo fascinado por Jesus. e ali está no jardim, falando assim, cara, eu estou no melhor lugar do mundo. Mas se ele não pecasse, querido, você pode comer todos os frutos dessa árvore, desse jardim. Só não toca naquela. Ali ele ia crescer em graça, em conhecimento de Jesus. Deus, ele habitava com Adão, querido. Deus, ele tinha prazer. aonde eles teriam que ter relacionamento diário com Deus, querido. Adão, ele tinha diariamente relacionamento com Deus. Diariamente. E será que a gente tem tido vida com Deus, querido? Será que a gente chora ainda ou só na igreja ou continuar chorando no nosso quarto? Aonde ninguém está vendo? aonde não tem Instagram? Ah, eu quero ser líder, eu quero ser pastor. Mas, pra quê? Se soubesse como é que é difícil, de repente a gente falaria que queria ser outra coisa, que queria ser um baita de empresário. Mas, cara, eu amo o que estou vivendo. Eu amo gente. Gente, é difícil de lidar, mas eu não consigo viver sem. Eu me encontrei, querido. Deus me deu um propósito. Eu falei, eu vou fazer um curso de pró-assidentário, eu vou ganhar dinheiro, eu vou sair do morro, eu vou dar uma creche boa pro meu filho. E quando eu estava lá trabalhando, Deus me listava no meu coração, Alex, eu não te criei pra isso. Você não. Eu te criei pra amar a gente. Eu criei você pra pastora e a gente. Eu criei você pra isso, Alex. Eu liguei pro Wallace, eu falei, Wallace, Deus está mandando eu largar. O que eu vou fazer da minha vida, cara? Eu tenho um filho de um ano pra cuidar e dar de alimento. Mas eu estava com uma palavra no meu coração. O pão e a farinha não vai faltar, Alex. Ele disse, a célula bombando lá em casa, a célula e o Efraim bombando lá em casa na ladeira de Tabajara bombando 80 pessoas ali em casa. Eu falei, Wallace, a casa vai cair. Eu preciso multiplicar. Ele falou, cara, a gente precisa multiplicar. E ele com a visão exponencial. Eu amo caminhar do lado do Wallace. A visão dele de crescimento é muito grande. E se eu estou aqui, eu sou grato a ele também. Não seja ingrato aonde Deus está te levando, querido. Tem pessoas que pagaram alto preço e estão pagando até hoje. Cara, começamos a multiplicar ali. Multiplicamos em três. Tem um montão de líderes aqui que multiplicaram. E Deus foi fazendo, querido. A missão de Israel era a mesma coisa. Em Êxodo, Deus, ele liberta o povo do deserto. Abriu o Mar Vermelho. Depois, assim que saiu do Mar Vermelho, aí vem Êxodo 19. ele leva o povo todo. Deus fala como o exército e fala assim, eu quero que reúne o povo todinho para vocês irem ao monte para contemplar a glória de Deus. Êxodo capítulo 19 é uma explosão. Deus falando tremendamente através de fogo, trovão e o povo ali reunido, olhando aquilo e falando assim, meu Deus, eu estou com medo porque se eu for lá, vai morrer algo em mim. e muitas das vezes a gente não quer buscar a Deus porque vai morrer algo em nós. Eu não quero largar aquele pecado de estimação, eu só quero vir para a igreja, mas quando me relaciono com Deus, algo em mim morre, querido. Nós precisamos contemplar a Deus. Nós precisamos não ter pressa de sair desse lugar um cara que deu a vida a você, um cara que é santo e mora dentro de nós, dentro de mim, de você. Olha que privilégio nós temos. Eu fico às vezes em casa viajando na Maonese e falando, cara, como é que pode um Deus tão santo morar dentro de mim? Um cara falha o pecador, mas ele está contando com a gente para mudar essa geração, querida. Ele conta comigo e com você para mudar essa geração. É contemplar ao Senhor. Nós precisamos. Adão estava contemplando ao Senhor. O povo quando saiu do deserto estava contemplando ao Senhor. Glória a Deus por isso, querida. Essa é a missão da igreja, querida. Buscar a Ele no secreto e na coletividade. Nós precisamos buscar a Deus. o nosso secreto. Nós só vamos ser fora do que a gente é em casa. Não tem como. Deus, Ele se relaciona com o Alex que vive o que Ele é dentro de casa. Deus, Ele não se relaciona com o Alex de púlpito. Deus, Ele se relaciona com o Alex que vai no trabalho, que leva o filho para a creche, que lava uma louça. Por que não? Que estende uma roupa. E Deus, Ele palestra comigo lavando louça, querido. não tem problema disso. E Deus, Ele vai nos visitar e vai buscar a sua igreja. Não importa se você esteja lavando uma louça ou esteja pregando para uma grande multidão. O importante é seu coração estar queimando por Jesus. Agora, Deus, e Atos também vai falar de Estêvão. Você conhece essa passagem. Estêvão, ele viu os céus abertos, querido. Estêvão, ele contemplou a orar ao Senhor. Sendo apedrejado, sendo açoitado porque estava pregando a verdade e achava que ele não estava falando de, falando heresia. Os chefes dos sacerdotes, os caras que conheciam a Bíblia de capa a capa, falaram não. Ele está blasfemando. Apedrejaram, mas Estêvão estava o quê? Com os olhos fitos aonde? No céu, querido. Ele falou assim, eu vi o Senhor a destra do Pai. E ele fez a oração que Jesus fez, querido. Pai, perdoa eles porque ele não sabe o que fazem. Nós precisamos chegar nesse nível, querido, de ser apedrejado pela humanidade aí fora. Não, esse cara é maluco porque está servindo a Jesus. Esse cara está maluco porque deixou o sonho dele para viver os sonhos de Deus. mas eu prefiro viver o sonho de Deus porque eu sou feliz, eu sou pleno nele. Do que adianta? Eu estou com uma baita empresa, querido. Morando na orla de Copacabana com o carro do ano, maravilhoso, mas infeliz ainda querendo tirar a minha própria vida. querido, viver no centro da vontade de Deus dói, mas é maravilhoso. Continua sendo o melhor lugar do mundo. E nesse lugar de contemplação gera o quê? Transformação, que é o segundo ponto que eu quero ir. Gera transformação. Então, quando eu contemplo o Senhor, automaticamente eu vou ser transformado por Ele. Mas eu preciso primeiro contemplar, como falei aqui no início. A Bíblia não é um jornal qualquer, não é um gibi para ler de qualquer jeito. Precisa de concentração. Precisa de falar assim, isso aqui é a palavra de Deus. Deus está falando para me parar, eu tenho que parar. Não precisa de um pastor falar, de um discipulador falar. É a palavra de Deus que está falando, Alex, esse é o caminho. Tudo é mais como o terra de três anos. Você já entende o que é certo e o que é errado. Amém, queridos? Então, gerem nós, o segundo ponto que eu quero falar, gerem nós transformação. Pessoas estão o tempo todo querendo se transformar a sua vida. Mas a maioria de nós não consegue e acaba sendo frustrado. A Bíblia nos mostra o qual o segredo para uma vida transformada, querido. E eu queria ler com vocês, se puder abrir para mim aqui no telão, por favor, Isaac. Mateus, capítulo 7, versículo 24. Está aí. Não, pode deixar assim. Tudo bem. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra essa casa e ela não caiu porque ela tinha alicerces na rocha. mas quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática é como o insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra essa casa e ela caiu e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer isso, essas coisas, a multidão estava maravilhada com o seu ensino, querido. Então, o que gera transformação em nós? é coisa bem simples, já está na palavra, é praticar o ensino de Jesus. O que está transformando a vida do Alex? É o que eu ouvi, o que eu estou lendo, botar em prática. Não tem como, Tiago vai dizer aqui, não tem como você é só ouvinte, mas eu tenho que ser praticante da mesma. Então, só tem transformação quem pratica a palavra. E, mano, estamos na sociedade que a gente tem conhecimento muito rápido. e conhecimento de tudo. Mas a gente não tem transformação, por quê? A gente não pratica a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela precisa ser praticada, querido. E dói. E dói. Porque Jesus, é o que eu falei, Jesus quer se relacionar comigo e com você. Na faculdade, na escola, na sua casa. é lá que eu tenho que ser só luz. É lá que eu tenho que mostrar quem é o Alex, que Deus está transformando. Aqui é um luizeiro, aqui está todo mundo santo, querido. Aqui todo mundo é mais santo do que o outro, amém? Mas é lá fora que a gente tem que impactar. Como? Praticando a palavra de Deus. É lá que eu tenho que pagar meus boletos. É lá que eu não posso andar errado, de repente, separado no habito, sem querer. Aqui um cala a boca, um policial. Eu estou contribuindo para a corrupção, querido. Deus me chamou para transformar, ser transformado e transformar pessoas. Amém, queridos? Então não adianta só ouvir a palavra de Deus. Você está aqui, mas o que você vai fazer com essa palavra quando você sair daqui? Para a gente viver um grande avivamento na nossa vida, nós precisamos praticar a palavra de Deus. Precisamos. Necessitamos disso, mano. Senão a gente vai ficar como os fariseus. Conhecemos muitos, muita coisa, muito conteúdo. Mas Alex, quem é você no futebol? É. Quem é você na praia? Quem é você na academia? Ou será que você é duas pessoas? não tem como viver de máscara, querido. Não tem como ser quem não é por muito tempo. Não tem como. Não tem como. Glória a Deus, querido. Jesus, nesse texto, da parábola, estava falando sobre o que devemos abrir mão para seguir Jesus. Sobre renunciar. Nós precisamos renunciar, querido, para poder seguir a Jesus. ter um custo. Nós precisamos avaliar esse custo. Ele pode custar a nossa vida. Como eu falei, pode custar o nosso sonho. Glória a Deus. Por fim, ele conta essa parábola por dois fundamentos dizendo, quem ouve o meu ensinamento e a pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. nesse texto, ele está dizendo algumas verdades profundas. A nossa geração tem muito conhecimento ao seu alcance. Tanto que não damos conta de aprender. Mas Jesus estabelece um princípio muito importante para quem quer segui-lo. Ouvir e praticar. O que a gente está vivendo aqui é o primeiro negócio, é a primeira palavra. De ouvir. Estamos aqui ouvindo. A fé vem pelo quê? A fé vem pelo quê? Ouvir a palavra de Deus. Estamos ouvindo. Estamos no lugar certo. Mas falta a segunda parte que é lá fora. Nós precisamos praticar quando sai daqui. Aí o diabo vai ter medo de mim e de você. O diabo, ele não tem medo do Alex se ministrando. Ele não tem medo do que você fala, ele tem medo do que você pratica. Ele tem medo do que eu vivo. Do meu estilo de vida, querido. Amém? Glória a Deus. Diferente do jornal nacional, querido. A Bíblia, ela é diferente do jornal nacional. Que tem função de quê? O jornal só tem função só de informar. O jornal só tem aqui, ó. Está tendo um assalto ali. O fulano matou fulano. O jornal só tem para isso. Só informar as pessoas. mas, porém, o evangelho tem como função principal, sabe de quê? De transformar a minha e a tua vida. Ele tem função de transformar a minha e a tua vida, querido. O evangelho não é só informação. Não é só para você ter conhecimento. Tu vai lá fora, tem pessoas que conhecem mais a Bíblia do que eu e você junto. E se bobear, quer pregar para você, mas está vivendo uma vida que não agrada a Deus, querido. Precisamos sim ter a teoria, mas precisamos ter a prática junto. Então, o evangelho não é o jornal que está apontando só as informações. O evangelho tem como principal transformar a minha e a tua vida nessa noite. Ele quer transformar a minha e a tua vida, cara. Tu não veio aqui à toa. Tu não saiu da sua casa à toa. Tu não veio aqui para por mais um culto. Tu não colocou a sua melhor roupa para poder adorar a Deus. Não é homem nenhum, querido. À toa. Deus, Ele quer transformar a minha e a tua vida, mano. Mas para isso, para viver uma grande transformação, precisamos praticar a palavra de Deus. Não adianta a gente só conhecer. Amém? Indo para o terceiro ponto e último. Nós precisamos ser a revelação de quem Deus é. Nós precisamos ser a revelação de quem Deus é aqui nessa terra. A missão da igreja é transformar pessoas. E aí eu lembro muito de Daniel. Daniel, capítulo 3, versículo 14, que vai falar da história de três jovens que você conhece. Sadraque, Mesaque e Abidinego. Você conhece essa palavra. Eles foram escravizados, foram tirados do seu país, da sua terra e foram para uma outra terra escravizada. E ali começou a falar que eles deveriam comer o banquete do rei. Eles deveriam adorar a estátua do Nabucodonosor. E eles, mesmo longe da família deles, da cultura deles, eles não deixaram de adorar o Deus vivo, de adorar o Deus invisível, mas o mais real. Deus, Ele está contando com a gente, querido. Nós precisamos ser revelação de quem Deus é. Esses três camaradas, esses três jovens, foi a revelação de quem Deus é. Será que eu e você estamos sendo a revelação de Deus aqui nessa terra? Será por onde a gente passa a gente somos pequenos cristos? Será que a gente estamos deixando, cara, ali vai um grande homem de Deus. De repente, as pessoas nem falam ou falam. Ou será que ali fala assim, cara, ali vai um cara mentiroso, trapaceiro. Nós precisamos de revelar quem Deus é, mano. E esses camaradas, esses camaradas, eles revelaram a Deus na vida deles. Eles eram transformados, amados por Jesus. Gostavam o tanto de estar perto de Deus, por mais que estava longe da família deles. E é como, de repente, a mim e a você, querido. De repente, Deus está te levando para a Europa semana que vem. Quem recebe aí? Por que não? Mas você tem que revelar a Deus lá também. Eu preciso ser quem eu sou no Rio de Janeiro, no Brasil, para onde Deus me levar, cara. Nós precisamos revelar a Deus quem Ele é. Glória a Deus, querido. Versículo 14. Nabucodonosor lhes disse, é verdade que Sadak, Mesaque e Abidinego, que vocês não prestam culto aos outros deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer. Então, Nabucodonosor, o rei, ele ficou furioso com aqueles camaradas. E botaram eles numa fornalha ardente, querido. E aumentaram quatro vezes mais. Mas o que me deixa mais impactante quando eu vejo essa passagem, é que eles falaram assim, cara, um pouco mais à frente, o nosso Deus, Ele pode até nos livrar dessa fornalha quente, dessa luta, dessa batalha. De repente, você chegou aqui com uma grande batalha na sua vida. De repente, você está sendo oprimido pelo maligno. De repente, tem vivido coisas ruins na sua casa, na sua vida sentimental, na sua vida financeira, eu não sei qual era da tua vida, eu não estou aqui para adivinhar ela. Só te falo uma coisa, Deus, Ele pode te livrar desse negócio. Mas se Ele não fizer, eles falaram assim, Ele vai continuar sendo meu Deus. Você pode aumentar quatro vezes mais se você quiser, mas eu não vou sair da presença de Deus. Pode me tirar. pode me tirar tudo. E aí eu lembro de uma canção, a canção não mudou. Podem me tirar o ouro e a prata, a minha casa, a minha família, mas não me tirem, meu Senhor, eu estou como Maria. Maria, quando eu vi o Jesus sendo morto, falou assim, estou me levando, meu Senhor. como é que vai ser de mim? Estou levando o meu amado. queridos, Jesus, Ele é lindo demais. Jesus, Ele é bom. Por mais a luta que você esteja na tua vida, que eu tenha luta dentro da igreja, problema todo mundo vai ter, querido. Mas o negócio que a gente está com o cara que resolve todos os problemas da vida, nós estamos com o nosso Criador. Eu tenho problema, você tem problema, o cara do mundo também tem problema. A grande diferença é que eu estou do lado do meu Criador, eu tenho paz com Ele, eu tenho alegria com Ele, eu tenho alegria da salvação. Ele está dentro de mim, 24 horas, falando, Alex, eu quero que tu tire o sorriso de mim. Eu falo assim, eu quero tirar o sorriso de ti nessa manhã. E falo de que eu tenho que ir, o que eu tenho que praticar, eu tenho que pregar para os traficantes, eu vou lá, eu vou lá, a minha vida é uma carta linda. Hoje eu estava cortando o cabelo na barbearia e chegou um menino lá que é amigo nosso. Eu falo, e aí, Alex, tudo bem? Eu falo, cara, estou tentando ir na cela, mas não consigo, ora por mim. O nome dele é Tiago, querido. Mas, cara, sabe aquele coração que está na vida errada ali porque escolheu aquilo. Infelizmente, vai plantar porque tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher, querido. Mas, cara, o cara tem um coração muito puro. E a gente conversando ali, ele falou, cara, tu é simples demais, Alex, sua família, seu pai. Falei, que isso, cara? Eu estou aprendendo ainda com Jesus. Começamos a conversar ali sobre a vida, daqui a pouco eu fiz uma oração por ele, ele confusiu desse tamanho aqui. Falei para ele, quando eu acabei de cortar o cabelo, falei, deu um abraço nele, cheiro no cangote dele, falei, assim, aí, negão, eu continuo orando por você, mano. Essa vida não é para você. Deus tem o melhor para você, mano. Deus quer te tirar dessa situação. Deus quer limpar o teu nome na justiça. Deus, ele pode fazer o sobrenatural na tua vida. É só você querer dar o primeiro passo. Bota o pé que Deus vai colocar o chão. Precisamos ir pelo mundo, querida, e revelar as pessoas a Cristo. Precisamos empeixar esse Rio de Janeiro de pequenos cristos. Precisamos ir no mercado e encontrar outra pessoa que ama Jesus como você ama. Precisamos ir pagar um boleto num caixa eletrônico e ver com a outra pessoa, ser humano também que ama o mesmo Deus do que você. E ali tu vai ver o que? Deus, ele está transformando a sociedade, querido. Deus, ele chamou para si, a gente ser revelar, ser revelação de Deus aqui nessa terra. Nós precisamos, cara, ser a revelação de quem Deus é aqui nessa terra, aonde a gente estiver. Não só na igreja, nós precisamos ser lá fora. Glória a Deus. Nas escolas, na faculdade, no seu trabalho. E aí você vai no mercado e você encontra alguém que é parecido com Jesus. Então eu estou, hoje que deu uma paradinha, mas diariamente meu discipulador me chamava, e aí? Vamos lá no mercado comigo. E aí ele perguntava, e aí como é que está a tua vida, cara? Está feliz com Jesus ainda? Está amando Ele ainda como você amava antes? a esposa está bem? Está atendendo ela bem em casa? Está cuidando bem dela? Ali, vida na vida, discipulado, coisa simples, não é consulta de, cara, preciso resolver um problema que não, discipulado é vida na vida, discipulado é além de só falar de, oh, você tem que mudar isso, você tem que fazer aquilo, é ver você como é que trata a tua esposa, como é que você trata o seu filho, nós precisamos revelar a Deus aqui nessa terra, querido, glória a Deus, em Mateus 28, para finalizar, versículo 18, então Jesus se aproximou deles e disse, foi-me dado toda autoridade nos céus e na terra, portanto, vamos façam os discípulos de todas as nações, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei e estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, querido, nós precisamos revelar a Cristo nessa geração, como? Fazendo discípulos de todas as nações, aonde eu passar eu preciso deixar um legado, será que as pessoas quando você tem o prazer de estar com alguém do teu lado, pessoas têm o prazer de estar do lado de você, ou você é aquele cara que é um crente chato, um crente seco, que é mais santo do que Jesus, você precisa ser um cara que ama a sociedade, você precisa ser um cara que comunica com as pessoas, eu preciso entrar aonde o traficante está, eu preciso aonde meus primos estavam na presença de Deus e hoje se encontra desviado, e na roda Dubai, quando eu passo lá e abraço eles, amo eles, eles falam assim, caraca que legal Alex, que diferente cara, outras pessoas passam aqui e viram a cara, irmãos, precisamos fazer discípulos de dozar nações, qual o meu plano para o 2024, para esse ano e para a vida toda até aquele mês, amar a Deus sobre todas as coisas, eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas, eu preciso ministrar ao Senhor, para que eu fui criado, para adorar o Deus que me criou, se a gente não adorar a Deus não adianta, Deus ele não quer as minhas mãos, ele não quer os meus pés, ele quer primeiramente uma contemplação genuína, mas depois eu tenho uma contemplação genuína, eu vou ter uma transformação praticando a palavra de Deus e depois eu preciso revelar quem Deus é, mesmo estando distante do meu discipulador, do meu pastor, da minha esposa, eu preciso ser o mesmo Alex, como eu estou aqui na igreja, amém queridos? De repente você chegou aqui nessa noite cabisbaixo, sem a, sem o propósito de vida, né? e acredito que eu consegui falar um pouquinho do que Deus tem pra você, uma vida sem propósito não tem alegria, não tem um destino, você vive de qualquer jeito, não, em Deus há um padrão, e o padrão é do céu, amar a Deus sobre todas as coisas, querido, glória a Deus, nesse momento vamos adorar o Senhor, feche seus olhos aí, você possa refletir no que tudo foi falado aqui nessa noite, faz seus olhos continua o seu pensamento em Jesus analisa bem como é que está a sua vida como é que você chegou aqui como é que você entrou por aquelas portas ali cara, eu estou perdido eu entrei aqui perdido mas Deus ele te encontrou nessa noite você foi criado para amar a Deus sobre todas as coisas, querido, você só vai ter plenitude, você só vai ter alegria verdadeira se ir amar a Deus sobre todas as coisas Jesus, obrigado pela tua palavra, pai, obrigado pela tua palavra, pai, que ela não volta vazia Espírito Santo, me dado o propósito, pai, obrigado por ter me tirado da escuridão, pai, das trevas, pai, me livrado da ira de Deus, obrigado Jesus, por me livrar da ira de Deus, pai, e nós queremos conhecer você nessa noite, querido, que chegou aqui sem um propósito, mas entendeu que o seu propósito está em Cristo Jesus, você que está aqui pela primeira vez, você que está aqui, que não entregou sua vida para Cristo Jesus, queria que você levantasse sua mão no seu lugar, querido, Jesus, ele quer te encontrar nessa noite, nós queremos te conhecer, querido, essa família aqui quer te conhecer, essa família, ela quer te abraçar, ela quer cuidar de você, essa família, ela quer te ajudar a entender, você entender o seu propósito em Deus, quem é você, querido, levante sua mão, nós vamos orar por você, tem alguém aqui que não ama a Cristo sobre todas as coisas, tem alguém que esteja desviado da casa do Senhor, da presença do Senhor, você só vai ter plenitude se você estiver em Cristo Jesus, primeiro eu entrego minha vida, eu preciso dar o primeiro passo, no restante, o Espírito Santo ele vai fazer, não sou eu que vou fazer, mas é Jesus que vai fazer, querido, aí você precisa dar o primeiro passo, não dava você ficar vivendo em 2024 a mesma coisa que você viveu em 2023, você precisa viver algo novo, você precisa viver coisas novas em Deus, se teu namorado não te amou, se você não teve um pai presente, uma mãe presente, se você tem falta de paternidade, o Pai Celestial ele está aqui, o Pai Celestial ele está aqui, o Pai Supremo ele está aqui, querido, ele quer te adotar essa noite, ele quer te adotar essa noite, ele quer te dar um propósito, querido, 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 Amém? Glória a Deus! Queria chamar aqui o Alex, vem aqui Alex, sei que você está chorando ainda, vem cá, o Pio quer te dar um presente aqui, nossa equipe preparou para você, vamos, gente, você foi abençoado? vamos abençoar a vida do Alex agora, orando pela vida dele? Amém, feche seus olhos aqui, vamos orar pela vida dele, Senhor, muito obrigado Pai, pela vida do teu filho que veio aqui entregar o seu melhor, Pai, eu creio que ele foi usado, Pai, ele foi boca do Senhor, falando sobre propósito, Pai, falando sobre algo que o Senhor colocou no coração dele, Deus, nesse momento, eu gostaria de abençoar a família dele, Deus, por favor, desça com o Espírito Santo, dobrado na casa dele, Pai, na família dele, Jesus, que o Senhor possa estar abençoando o ministério dele agora, Pai, vai prosperar ainda mais, Pai, porque eu creio que o Senhor tem algo poderoso sobre a vida dele, Deus, muito obrigado por essa noite, Pai, em nome de Jesus, Amém, Glória a Deus! Aleluia!